Bem vindos clientes alimentar, vou passar a promoção dessa sexta-feira de 13 às 18 horas e sábado de 9 a meio dia, dia 2 e dia 3 de agosto. Gente, já está chegando o dia dos pais. Eu sou pai e adoraria ganhar uma caixa de picanha. Seu pai já ganhou camisa, seu pai já ganhou rádio, já ganhou vários presentes. Mas uma caixa de picanha, eu duvido que seu pai já ganhou. Não deixe de se inscrever nas redes sociais que é Alimentar Carnes Nobres, YouTube, Instagram e Facebook. Vou repetir, dando 15 mil seguidores do YouTube, nós vamos sontear uma caixa de Ana Paula Black Angus. Fiquem atentos também no Instagram que nós vamos fazer o sorteio de uma caixa de picanha para o dia dos pais. Bacana, Jamin? Bora, cara! Gente, vou começar a promoção, então vai lá, clica no sininho aí para você receber as notificações das promoções que nós enviamos semanalmente. Lembrando, mais uma vez, Rua Coronel Júlio Murta, número 92, bairro Padre Eustáquio. Para maiores informações, 3586-2555. Vamos lá, Juninho! Bora! Gente, vou colocar somente três picanhas no avulso essa semana. Então, vou falar aqui mais rápido que vai ter promoção bombástica, hein? Ficamos doidos aqui no alimentar. Vamos lá começar, gente? Picanha argentina alberdi, somente caixa fechada, R$ 46,99, hein, Juninho? Nossa! Quer para arrepiar para você comprar a caixa de picanha para o seu pai? Vou acelerar que são muitos itens. Picanha argentina, Finex Cor, Obesa, Grill, Gorda, R$ 49,90, somente caixa fechada. Agora, Juninho, vou frisar, perder um tempo maior essa picanha aqui na Aliar de Argentina. Olha isso aqui, Juninho, é uma picanha maior, mas ela é extremamente obesa. Essa picanha vai sair no avulso a R$ 47,99. Nossa! Não precisa caixa fechada. Picanha argentina arrebite, aproxima aqui, Juninho. Picanha pequenininha, tem algumas falhas, mas ela é extremamente marmorizada, gente. O diferencial dessa picanha é isso aqui. Está dando para ver, Juninho? Todas as peças são com muito marmoreio. Então, gente, o que significa? Que a picanha é pequena e é extremamente macia, somente caixa fechada, a R$ 44,99. Juninho, Ana Paula Black Angle, nós deixamos um avulso algumas semanas e essa semana vai voltar somente para a caixa fechada. Todo mundo já conhece, não precisa perder muito tempo. É uma picanha super especial. Ana Paula Black Angle, semana passada ela estava R$ 62,99. Então, essa semana não teremos um avulso, então vai ser só caixa fechada, R$ 3,00 desconto. R$ 59,90, hein, Juninho? Nossa! Promoção bombaixa agora, a gente grava aí para você não esquecer. Picanha Poo Uruguai. Quanto era essa picanha esse ano passado, Juninho? Você lembra? R$ 49,90. Gente, olha que coisa linda essa picanha. Então, aproxima aqui, Juninho. Essa semana, picanha Poo Heriford Uruguai, essa picanha linda, a R$ 47,99. E ainda você vai ganhar uma caixa de carvão para fazer essa picanha. É bacana, não é, Juninho? Você está doido? Gente, não deixe que essa semana antecipa, porque no dia dos pais, na semana seguinte, fica lotado. Vocês já conhecem. Mas aqui, olha, o atendimento é rápido. São 10 pessoas para te atender, para agilizar o atendimento. Né, Juninho? Bora, cara. Picanha Guarani Paraguaia. Obesa. Aproxima aqui, Juninho. Somente caixa fechada. Extremamente marmorizada. Deixa eu pegar uma aqui. Olha que coisa linda, Juninho. Nossa! Para caixa fechada, caixa com aproximadamente 14 quilos, R$ 45,99. Gente, essa semana é para queimar a picanha aqui mesmo, viu? Só não vão cair uma aqui, porque não tem churrasqueira aqui dentro. Juninho, picanha Prinsa com sucesso de vendas. Essa semana, no avulso, novamente, não precisa ser caixa fechada. Diferencial dessa picanha, gente, olha aqui a lateral da picanha. Extremamente gorda. A Argentina é resfriada. R$ 47,99. Picanha Cruzeiro do Sul, vocês já conhecem que a picanha A tem algumas picanhas extremamente gordas e outras picanhas que tem uma camada mais leve de gordura. Caixa com média de 14 quilos, gente. Essa semana, R$ 31,99. Agora, promoção bombástica, hein? Promoção Dia dos Pais. Picanha Minerva Grill. Oi, Juninho. Boa. Vou abrir. Olha aí, Juninho. Nossa. Picanha extremamente gorda. Nós vamos colocar essa semana no avulso. Não precisa ser caixa fechada. A R$ 46,99 picanha grill. Para caixa fechada, caixa leve, hein? De 9 a 10 quilos. Desconto de R$ 1,00 ainda. R$ 45,99. Que é isso, hein, Juninho? Ficou bom com força. Juninho da quase me batendo. Gente, vamos lá rapidinho agora. Costela de novilho, gente. De prima. Toda carne que eu falar de prima é de novilho. Então é a carne macia, extremamente boa. R$ 19,99. Fraldinha Grill de prima. Olha a limpeza dessa carne, Juninho. R$ 29,90. E olha aqui, gente. Novidade. Esse bife anjo já vem fracionado. Tem cortes com média de 250 a 350 gramas cada bife. R$ 29,90. Cupim Grill. Está bonito, Juninho? Olha que coisa linda. R$ 25,99. O Baby Beef, gente. Que é o coração da alcatra. R$ 29,90. Agora, gente, olha que coisa linda. O assado de tiras de angus. Vocês já conhecem. Linha Marfrig Angus é aqui na Alimentar. Olha aqui, Juninho. R$ 44,99. Gente, vou falar sobre um corte aqui que nós nunca colocamos nos vídeos. Olha aqui, Juninho. O orro do bife. Gente, isso aqui eles pegam o miolo do ancho. Tira toda a impureza do bife ancho, que já é extremamente nobre. E deixa só esse miolo. Gente, isso aqui é um filé mignon marmorizado. Já pensou? E de brancos ainda? R$ 39,90. Não precisa ser cacho fechado. Está no mix. Gente, praticamente está tudo no mix. São três ou quatro picantes que são cacho fechado. O mix você monta aqui na hora. Ou seja, o kit churrasco você faz aqui com os produtos que você quer na hora. Não é imposto você levar o kit churrasco que você não queira levar. Monta aqui na hora no alimentar. Maminha Gold Beef Grill. Olha, Juninho, que coisa bacana. R$ 27,99. O bife ancho de brancos, R$ 32,99. Marata, hein? Semana passada era R$ 35,99. Então, chorizo e ancho de brancos essa semana, R$ 32,99. Gente, desconde R$ 3. Vem montar o seu kit churrasco. Olha a outra novidade agora, Juninho. Filma bem esse contra filé. Meu Deus. Olha que coisa bonita, gente. É angus. Chorizo de angus. O marfrig. Gente, extremamente gordo e macio. Vai sair a R$ 44,99. Nossa, barato. Gente, essa carne é extremamente macia. É melhor que muita picanha, viu, Juninho? Contra filé grill, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, Juninho. Quanto que é, Leandro, semana passada, Juninho? R$ 27,99. Fiquei doido. R$ 25,99 essa semana, Juninho. Juninho tá prendendo. R$ 25,99. Short rib, gente. Olha que bacana. Short rib de angus. Essa semana vai continuar a R$ 35,99. Então, gente, não deixe de vir essa semana. Não colocamos aqui no vídeo a linguiça caipira que vocês já conhecem. Vai sair a R$ 18,99. Desconto de R$ 1,00. E as linguiças especiais, a caixeta da VPJ, vai sair essa semana a R$ 17,99. O melhor preço da história do alimentar aqui de linguiça. Então, vem sexta-feira, dia 12, 2 de setembro. Mentira, 2 de agosto, gente. Eu tô ficando doido. 2 de agosto, de 13 às 18 horas. E no sábado, dia 3, de 9 ao meio dia. Aqui pra alimentar. Gente, é tanta coisa com preço baixo que a gente confunde mesmo. Qualidade em primeiro lugar. E aí E aí E aí